As equipes de informática atuais vivem num mundo pós-violação, onde o perímetro é tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Diante dos requisitos empresariais para provisionar rapidamente novos sites, aumentar a confiabilidade da rede e reduzir custos, os gerentes de TI procuram o SD-WAN como sua solução. No entanto, novas ameaças, malware inovador, ataques de philings inteligentes, dispositivos LOD e muitos outros existem que as equipes de segurança aumentem a visibilidade para proteger o perímetro. Embora o SD-WAN prometa resolver esses problemas e muito mais, a chave é implementar a tecnologia adequada. A Houston é a escolha certa para o SD-WAN corporativo. Ao contrário de outras abordagens, a Houston começou com a segurança como fundamento. Nunca foi uma característica adicionada. A segurança está na raiz da solução. A segurança do perímetro não comprometida fornece visibilidade e inteligência para entender aplicativos, usuários, ameaças e enviar tráfego com eficiência e nível correto de segurança. Também fornece gerenciamento centralizado, implementação do LOR e QOs superior com monitoramento de link ativo. Nossa solução fornece vários links, incluindo links privados, conexões sem fio 3G, 4G, LDE e 5G, com políticas inteligentes e roteamento baseado em aplicativos. Monitora ativamente a latência, variação de fases e quedas de pacotes em tempo real para cada link VPN. O Houston Secure SD-WAN ajuda organizações com várias filiais a implementar rapidamente uma rede VPN segura em qualquer local. Novas filiais entram em operação sem o atraso tradicional de ter um profissional de TI no local. Com todas as características avançadas e capacidades de segurança do SD-WAN, a Houston permite que os clientes iniciem seus negócios de forma rápida e direta, com custos significativamente reduzidos e necessidades mínimas de manutenção. Com o Houston Secure SD-WAN, você pode forçar a multiplicação de suas defesas de segurança em toda a empresa, das filiais à matriz. O SD-WAN da Houston remodela a segurança e permite que sua empresa adote a resiliência cibernética da base e do núcleo de seu negócio. A classificação Houston Visionary para a Fire of the Head reconhece nossa abordagem inovadora para unir conectividade com segurança, adotando a resiliência cibernética com nossos produtos que podem ver, entender e agir imediatamente. E nossa inclusão no Gartner Peer Insights foi o resultado de nossa dedicação em construir uma segurança que funcione. Saiba mais sobre o SD-WAN seguro da Houston visitando-nos online ou ligando para um especialista em segurança Houston perto de você. Saiba mais sobre o SD-WAN.